Começa agora o confronto entre Vó Maria e Meninos da Vila Jogo válido pelo Grupo B, CT o Edson, CT o Maninho Finalização, daqui a pouco a gente vem com as escalações das equipes Prontamente o time do Vó Maria, vários atletas conhecidos em busca da sua terceira vitória na competição Tem bastante jovens, tem o 10, o Richard, foi pra cima, bateu, ela sobrou no Maninho Joãozinho colocou a frente e o gol, 1 a 0, Joãozinho abre o marcador Tive teu Boca, Boca, Maninho, Joãozinho, Edson e Eduardo Sapinho Edson com a 9, Sapinho com a 11, 18, Maninho, 20, Joãozinho A Maria que disputou a Copa Morena, jogou o Metropolitano de futsal O Richard foi pra cima Novamente ele, um chute no vácuo Cabelo pro Matheus, número 9, Matheus aqui, confirmaram aqui o nome dos atletas Até o bolo estourou, sobrou aqui com o Edson Aqui o número 11 da equipe, o André Novamente o Richard Também temos o 4, o atleta Igor E o 9, o Matheus, já citado Richard sem sucesso Sobrou com o Igor Matheus André O track também não é tão novo assim como os seus companheiros Mas Ele dando aquela força Amor também o goleiro da equipe Sapinho Jogando futebol de campo Não me engano, está na equipe do Moreninhas Jogando a série B Também joga futebol amador aqui de Campo Grande Lembrando que o jogo, esse jogo era para estar sendo transmitido no Facebook Na live, mas problemas de internet aqui Acaba Acabou não rolando Vou confirmando aqui o goleiro ao número 3 O Ricardo É para cima do Sapinho Para os outros atletas da equipe Do Val Maria O Pedrão com a 19 Fernando com a 17 Que é o goleiro E o Leque com a 14 Está Jean aqui na lista, mas Chamar o leque de Jean Ninguém conhece Tocando o segundo pau ali Ela sobrou O Sapinho Acabou errando Richard 1x0 para o Val Maria Matheus colocou a frente Para o Richard Foi para o individual O Sapinho O Sapinho muito bem na cobertura João Finalizou muito bem o Ricardo Só que ele defendeu ali Meio estranho A bola sobrou Seu companheiro André Estava atento E evitou maiores problemas A finalização E o gol Maninho Bateu no André O Ricardo Ficou vendido no lance Sem chance para ele Partida realizada Dia 7 de set Dia 7 de novembro De 2018 Superliga A bola rolou Superliga de futsal 20 equipes 4 chaves de 5 Finalizou Um sucesso Sapinho Bateu Ela passou acima Do gol do Ricardo Já faz 2x0 O Val Maria Vai construindo Sua classificação Essa vitória Vai chegando Nos 9 pontos Johnzinho tentou ali Enfeitar Matheus Número 4 em ação O Igor Todos os atletas Da equipe Minisa Velo 5 Wallace 15 Erickson A finalização Do Sapinho Passou a direita Do goleirão Ricardo Ricardo Noites Felipe 13 Victor 20 Gustavo Que é o goleiro reserva 12 Marcos 18 Vinícius Ele mesmo tem quadra Vinícius com a 18 Emerson Leite Está ali No banco Mendo aquela Força Para a rapaziada Vamos atrás Vizeram parte Do time Do CT Falcão Que jogou Suma do Grossende Juvenil Chegando Nas semifinais Grupo B Aqui no Menino Da Vila Perdão Venceu o Juventus Na sua estreia Juventus CG Mateu O Ricardo Defendeu Ela sobrou Capulio ali Meio estranho Até É o Igor Richard Já vence Por 2x0 O Boa Maria É o que eu passo a esquerda Do Boca Boca Que nesse ano Foi campeão Metropolitano E da base SBT Pelo perfil Colocou a frente João não chegou na bola Pro alteração Doze Quadra É só o Vinícius O doze É o Marcos O doze Masinho 10 Ele chegou Atrasado Já está em ação Leque Sofreu a falta Tranquilo até o momento Vai o Maza Levantou a cabeça Sapinho Masa Moninho Sapinho Sem sucesso A finalização Do Maza O Espírito Resulto Ele Espírito Locou E Acabou Mano Sen Trale Adé Con Segue 2 a 0 para o Vó Maria, o Vó Maria de amarelo e preto contra a equipe do Meninos de laranja e preto. Marcos, bela bola. Batou no segundo pau, ela desviou ali, estava atento. Aqui outra finalização, sem sucesso, mas o Boca estava atento, fez a defesa, era o Felipe com a 13. Pela ala esquerda. Maza. Maninho. Sapinho. Escapou do Maninho, mas foi no braço ali do Marcos, do Vinícius, perdão. Tomando distância aqui o leque. O leque bateu ali, o Felipe furou. Já está a falta. Quarta. Obstrução da equipe. Os meninos da vila. Tomou distância o Sapinho. Partiu, bateu. Em cima do gol do arqueiro Ricardo. Marcos colocou ali, não conseguiu a ação. Pedrão. Maza. Leque. Leque. Maza. A técnica aqui do leque. Finalização, Boca, foi muito bem. Talvez os principais campeonatos aqui do ano, aqui de Campo Grande. Felizmente, não temos a presença de equipes como o CDB, como o Funlec. Mas, de resto, os principais times em atividade aqui da cidade. Escutando algumas novidades com as equipes como a Pet Cães, que pela primeira vez vem jogar um campeonato em Campo Grande. Uma boa competição até o momento. Times como o Pinheiros Futsal, que estava nativo, retornando. Pedrão. Um Valmaria até que vem jogando outros torneios aqui na cidade. O ABC. Até a própria Zeglubo Cebap e a América que não jogam competições fora de Campo Grande. Acho que... Aqui vem uma grande oportunidade. E sendo reforçados por atletas de outras grandes equipes que não estão disputando. Bela bola para o Sapinho. Terceiro gol. Gol. Do Valmaria. Belo passe do Maza. E o terceiro gol. Do Valmaria. Vai construindo o marcador. É com certa facilidade. 3x0. A roubada de bola pode ser o corte. Com esse resultado. O Valmaria vai segurando a primeira posição ao final dessa rodada. Também se credenciando como um dos possíveis primeiros colocados. Segundo o Pinheiros Futsal, que antes desse jogo, hoje dia 7, venceu uma partida. Olha os... Finalização, ela bateu no Pedrão. Sabinho bateu, ela foi à esquerda do Gogo. Ricardo. Ricardo. Não vai o Ricardo. Igor. Richard. Sobrou um braço ali do... Do Sapinho no... Richard. Segue o jogo. Richard. Maza. Pedrão. Leque. Pedrão. Para o Sapinho. Sem sucesso, Matheus. Estou saindo pelo meio aqui. Sem sucesso. Segue 3x0. Momentos finais da primeira etapa. Richard. Foi para cima aqui do Maza. Sem sucesso. Final da primeira etapa. 3x0 o Valmaria em cima do Benítez da Vila. Já retornamos. Vamos começar. Vão Maria. Vamos. Marcos. Transcrição. Bateu no canela do Vinícius Voltou para ele sem querer Segundo pau A intenção foi correta Mas a ação Nem tanto Firmando aqui o número 5 Finalizou Boa defesa O Wallace número 5 Enquadra Equipe do Meninos da Vila Deu o carrinho Ela sobrou com boca Leque Pedrão Leque Segue 3 a 0 Provada de bola Pedrão Bola com o Jelec Maza Jãozinho Jãozinho 3 a 0 para o voa maria, voa maria de amarelo e preto, listras amarelas pretas e olha o gol desconta mérito a equipe do ministro da vila, o Victor número 13, acreditou na jogada, a defesa dormiu um toquinho na saída do Boca para fazer o tempo leque é o Alan, o árbitro marcou a falta do Vinicius 3 a 1, muito importante, pensando num futuro desempate tomou distância sem sucesso marco saiu jogando errado o Marcos aqui, Joãozinho para a Maza dá uma chegada do Marcinho, outra falta, pegou firme o Maza sapinho de volta, o Pedrão vai dar uma descansada mais um gol, sapinho sumertilharia do campeonato partiu, passou a direita, alteração, número 2 enquadra, o atleta confirmar aqui o Felipe leque leque pedrão, Joãozinho pedrão interação número 20 enquadra pelo ministro da vila Gustavo 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 número 20 Maza leque pedrão 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 sem sucesso colocou a frente para o Marco saiu com bola e tudo, posse de bola para o Romaria tentando corta o gol 3 a 1 bateu chutou o goleirão, rebateu, estranho novamente a posse de bola o Vinicius da vila pode ser contra ataque mortal mas demorou muito olha o tapinha que o Vinicius deu fez o Boca fazer boa defesa demorou ali, bateu o Boca dormiu a defesa do Palmaria Maza Maza Richard bola com o André tabelinha para forçar para forçar aqui o Richard sem sucesso tem boa condição técnica mas ele tenta algo a mais e acaba errando se o meu caso jogasse mais simples poderia ser mais eficiente Maza sapinho tem o Marco na marcação passou ele e finalizou só acima do do goleirão André a tabelinha bem presente a marcação boa jogada Richard Boca muito bem Joãozinho Maninho Pois pra correr o Maninho não alcançou ela Próximo jogo, Bueno, Automóveis e Pinheiro de Ribas Você também acompanha na íntegra aqui no YouTube TV A Bola Rolou Jogos da sexta rodada O Marcos pra cima A princípio esses jogos seriam transmitidos no Facebook Na live, mas por problemas técnicos aqui Acabou não sendo possível, portanto Os jogos dessa rodada de quarta-feira na íntegra Aqui no YouTube TV A Bola Rolou Durante os dias dessa semana Richard André Richard André de novo, vai afastando A marcação vai subindo E o time Meninos vai errando Já tem a bosta de bola, o Sapinho Parou no goleirão Bola no goleirão Gustavo Maza Colocou pra Sapinho João Finalizou a bola, bateu no Richard Que se jogou nela Boca Segue 3x1 Masa Sapinho 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 bateu a bola pra sua direita Para o goleiro Gustavo Sapinho Bola pro Maninho Bola pro Maninho Maza Tentou no segundo pau Seu sucesso Marco Matheus Bola pro Richard Vai sobrar pro Richard Que bateu pra sua direita Do goleiro Tentou pro Matheus Boca Bola de defesa Tempo Passa Bola Tentou Tipo Tentou Tentou Menino Zabino Finalizou a bola batendo o manhinho E para fora Olha a bica ali Vocês vão encontrar o goleiro Linho Que é o Igor É que seu quarto Errou, passa ali o Matheus Bateu de qualquer jeito Tem muito cuidado A utilizar essa prática Capinho Vai forçar o faixa aqui o Joãozinho Sem sucesso Volta o Linho a gol Máze e Rô ali Ela sobrou para o Richard A sua direita aqui Sapinho Tentou uma explosão individual Sobrou a falta do Marco Quinta falta A partir de agora Então a infração será tiro livre Tentei 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 Achei! Sapinho bateu e boa defesa do goleirão. O goleirão Gustavo fez certinho na trajetória dela. Ele vai tomar uma amarela ali no banco. A gente emitiu a reclamação aqui o Alan. É o árbitro amarelo pro leque. Aí o banco ali já reclama. Fala que o jogo tá fácil, que ele tá querendo complicar. Maninho, a boca bateu, ela desviou. Querem tomar um pouco de cuidado, o jogo tá tranquilo. Fiz uma ação mais enérgica, possa acirrar os ânimos. Vamos lá. Ela sobrou aqui com o André. Falta aqui. Sobrou um pouco pra apitar. A posse de bola do... Meninos e o Richard quase faz o segundo gol. Dateu rápido ali. Segue 3x1. Com a frente. Bateu. Bateu. É uma defesa. Menino. A virada capa... A gente vai passar no momento. Os caminhando do momento final. A gente vai lá, pra evitar um pouquinho. Vamos lá, pra evitar o momento. Vamos lá, pra evitar o momento. Vamos lá, pra evitar o momento. Volta o sapinho Pode ser Joãozinho 4 a 1 O do Joãozinho 4 a 1 Praticamente encaminha a vitória Final de jogo 4 para o Vão Maria 1 Para os meninos da vida Muito obrigado por acompanhar este VT Um grande abraço e até mais Um grande abraço e até mais